Cidade do Mato Grosso Um dia eu bem me lembro Um domingo à tardinha Finalzinho de setembro Entrou descalço num bar Um caboclo, uma outra filho Tinha fome, tinha sede Era um pobre andarilho Chegou para o balconista Pediu uma refeição Balconista respondeu Pra você não vendo não Aqui não vendo o fiado Já é ordem do patrão E menos para o senhor Que não tem nenhum tostão De repente entrou no bar Um bandido, um ladrão Dando a voz de assalto Nessa hora pro garçom Por favor, fiquem quietinhos Levantem as suas mãos Se ninguém não respeitar Eu disparo três oitão Sem saber o que fazer Garçom tremia de medo O bandido furioso Querendo puxar o dedo De repente um mal trapilho Que ali foi humilhado Se agarrou com um bandido E o tiro foi disparado O bandido mal feitou Caiu morto ali no chão O caboclo mal trapilho Debruçou sobre o balcão Sentindo a dor no peito Por ter matado um ladrão Me diga quem é o senhor Foi perguntando o garçom Há muitos anos passados De mim não quis mais cuidar Me colocou num asilo Nunca foi me visitar Essa noite eu tive um sonho Queriam te matar Eu sou o seu velho pai Vim aqui pra te salvar Eu sou o seu velho pai Vim aqui pra te salvar Eu sou o seu velho pai Tchau.